Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Três cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Jornal da Globo. Ao vivo de Sydney, Austrália. Boa noite pra você no Brasil. Aqui em Sydney já passa das duas e meia da tarde da quinta-feira. Dia de lamentar a derrota do vôlei masculino, quando o Brasil era considerado favorito na corrida por uma medalha. Perdemos na quadra, mas estamos lutando hoje em busca do ouro no hipismo. Nas provas da manhã, nossos cavaleiros se classificaram entre os melhores. É o que mostra o repórter Pedro Bial.